Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. DJ, sei que a gente se matar, nos vendo rimar. DJ, 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 DJ. Participação com ele? Vamos assim, vamos assim. Pode tomar mais um energético e faz assim, porque você está precisando de energia para ganhar de mim. Até porque você está nessa risada, eu vi você rimando com os amigos e mandando suas decoradas. Então já está gravado, faz essa minha farinha. Até porque Aline aqui está nessa rinha. Você é PH, Aline Autônia? É PH o seu apelido, porque sempre parou na hora. Aê, está ligado nessa estrada? Esse é o PH que para na hora errada. Aê, você está ligado então? Hoje eu que te paro e daqui você vai é pro seu caixão. Aê, está ligado o mano que eu represento todas as minhas, inclusive a mana Marielle. Só que hoje você chegou, não representou, foi nada. Vai voltar pra sua cama, saca do IML. Aê, é a mano que você está vendo? Sabe que eu te mostro como que faz um rap? Quero ver se você bate de frente com a mina. Se você honra ser homem ou se você honra ser moleque? Tira aqui, Aline. Mostra ele se manda. Não é de foda, tá correto, Aline. Energético, Tsunami, Aline. Vou te dar-lhe um papo. Até porque eu pego a mão no nemice decorado. Aê, Tsunami, está ligado na parada. É a primeira vez que você não vê a piranha morrer afogada. Sem naranja, eu vou te dar-lhe um papo. Porque PH foi lá na cara e o mundo é charregado. Você zoou meu nani, meu nano improvisado. Existe Aline Barro no barro, você é melhor enterrado. Aê, PH, pode crer. Você falou que é decorado e que rima clichê. Aê, PH, vou pra geral saber. Meu vindo, eu vou engordar e você morre sem HP. Sem naranja, Aline. Se liga, até porque você sabe que você não está pronto para brigar. É porque você sabe que você se fudeu. Você nunca mateu. Agora que você morreu, Aline, a gente está na asa e olha a merda que já deu. Segundo round, mais 45 segundos, PH. Aê, ROU, 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 ROU. Copo reto, copo reto, aê. Encerrada cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? FUNK! Mas encerrada cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? FUNK! Na verdade, me manda para o IML, mas eu sei que você não vive o rap na tua pele. IML, porque eu sou construtivo. Hoje se fudeu, hoje é a revolta dos mortos vivos. Aê, a ligada eu vou te falar. Não adianta me intimidar e me encarar. Aê, pra julho é sério, você é metatô. Então agora você sabe, não decorou. Aê, tá ligado, eu vou te falar. Vem comigo, meu mano, você não vai representar. Aê, SP, meu mano, você não é nerd. Rio de Janeiro, você não é SP, porque tu só perde. Não é nerd. Aê, tá ligado, mano, não é breque. Agora eu vou matar a xuxa da Deep Web. Sem meragem, a estação aqui é o clima. Não vou dar resposta só porque tu é mina. Até porque cê sabe, mano, você não é sagaz. Mas só não é mina, porque não é Minas Gerais. Peixe morrer afogado, tá ligado? Não adianta. IML, cê vai primeiro, pois é pato tua garganta. Segundo round, direito de resposta, eu sou Aline. Só que eu não sou uma mina, eu sou mulher. Hoje eu arranco o teu pescoço e jogo pro Jacaré. Aê, agora tá cabendo aqui. Aline MC vai te mostrando como faz o free. Você não sabe de a minha correria, da minha família. Eu não sou de SP. A Aline vem de Brasília. Aê, você tá ligado, eu aqui ao lado. Eu vim de Brasília pra te matar no teu estado Cê não olha pra mim na improvisação Então olha pra lá que você vai parar no chão Aê, cê tá ligado que não é real E quando tiver no chão é bom você olhar pro céu Aê, cê tá ligado, pode me encarar A Lini vai mostrando uma rock nessa linha Só que botei a sua boquinha aqui fechada Pelo visto você tá precisando de uma balinha Aê, cê falou muito rock besteira Mano, aqui não é por fama nem por hype Só que mano, eu vou te mandar pra outra trincheira Pra você só fala merda quando põe a mão no mic Aê, cê tá ligado, a batalha Aê, cê tá ligado, a botei Aê, cê tá ligado Aê, cê tá ligado Dá teu voto 1 a 0 a Lini em si, certo? Rapaziada, quem nessa batalha preferiu a R&D A Lini TH TH Aline Quanto é terceiro hoje? Terceiro! Terceiro! Rapaziada, joga a mão pro alto pra mim! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto e mantém! Eu acho que terceiro nesse caso vai me enrolar quando isso acontece Tcham mais um! 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 Barulho quem quer ver terceiro round! Rapaziada, vamos combinar um negócio então Quando foi dessa forma Não tem terceira votação mano Porque tipo assim Agora é terceiro! Agora é pobre e a morte de Deus! Então fé! Solta irmão! Tchk votou? Tchk já falou! Terceiro round! Tcham mais um! Deveu? Deu terciiro! Pode soltar mano! Se vocês pediam terceiro vocês vão fazer barulho! Agora é 3 por 4! Ok? – Eu mediou a cabeça! – Então! Doue! Doue! victory! Pra quem ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Rip! 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 CARABAN- BLACK. Você viu, tem que perceber, que sempre que a Aline começa é o fim pra você Aliás mano, isso é verdadeiro, já te matei no tradicional, agora quebro no terceiro Tá ligado, vem comigo tronco, você é tria machada, não entrou, você é um time sem tradição Aê, que tem ser humano que eu só cria, então quando eu começo, eu começo a tua correria Mas que nada era na nossa estrada, tradição, o dicionário do cara não sabe nada Aê, cê tá ligado o teu pão de pão, hoje eu te bato e te ponho pra estudar Tá ligado, eu vou te matar assim, me chamem de Adam e Eva, eu sou o início do teu fim Aê, tá ligado, filho do avesso, que causou meu fio, caralho, todo o fio é novo com o viço Ah, sabe quem é que faz uma aposta, cê é, aê, você tá indo pela cobra, aê, cê tá ligado na improvisação A cobra vai na tua mão Cobra era o caralho, pode pá, perderam aqui, só um dançado, Aline, então chega pra lá Até porque cê sabe que cobra pode pá, quando Judas te viu, ele começou a resolver Ah, olha aqui, que pode, cê tá ligado, mano, que eu já tô na busca Só que você gosta de um meia nove, só que é diferente, é meia nove com medusa Que de medusa, papo é reto, mano, cê é a blusa Primeiro rol de bola de cama, seu nome é Aline, mas só que meu pesadelo é sonhar contigo de biquíni É porque não entenderam o final dessa obra, é porque a favela é de cobra Sonha com biquíni, aqui cê é medulo, até porque é de biquíni, cê só vê no seu sonho Claro que é sonho, olha o teu cabelo, sonho no teu caso, vira um pesadelo O papo é muito reto, nem encaixa no beat, parece um DJ fazer uma mixagem, a barriga chega de ser no it Caralho Na moral, vocês pediram o seu nome ao gritar, certo? Barulho pro terceiro, André Agora eu já levanto novamente, como já fui ver com o primeiro naquela, agora é o DK, fala você Aline 1 a 0 Barulho que era o terceiro rol de preferir o arremio pro style do PH Barulho que era o terceiro rol de preferir o arremio pro style da Aline Para confirmar o PH Aline Aline pra próxima, certo?